Sai daqui vaca, você tá atrapalhando tudo. Meu Deus do céu. Fica aí. A outra querendo entrar aqui. Bem-vinda, tchau. Tô bravo. Ei galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal. É isso aí, eu vou começar a mexer agora toda vez que eu falo. Não, eu tô brincando. Isso faria todo mundo vomitar e isso não é legal. Não é legal. Tá bom, parei. Eu tô aqui com a atualização do Minecraft 12w23b. Atualização não, né? É a... 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 Snapshot. Isso, Snapshot. E não teve tanta coisa nova. Sai daqui, a faca tá me irritando. Tá bom, fica aí. Você vai voltar? Matei também. Ah... E não teve tanta coisa nessa atualização. Foram pouquíssimas... Posqu... Posquíssimas... Não. Pouquíssimas coisas. E o que que é? Ah... Eu fiz uma casinha aqui de diamante, ó. Porque ela é bonitinha. Ó que bonita. Então... Deve... Deve demorar pra pegar tudo isso aqui. Mas enfim. Uma coisa foi... Pressure Plates. Agora... Pra mapas de aventura. Eu acho que isso vai funcionar. Ou pra bugiganga. Se você quiser fazer bugiganga no Minecraft. Se você mirar com um arco e flecha no Pressure Plate. Quando você atirar, ele fica aberto. Ele fica pressionando até que você tire a Pressure Plate. Então tem que... Você não pega de volta a flecha, ó. Não pega, ó. Tá vendo que eu não tô pegando? Então. Ah... Ele tá um pouco mais rápido do que antigamente. E eles... E eles disseram, né. Não sei se isso... Se isso procede com a informação certa. Que agora ficou mais fácil de manipular os barquinhos. Se vocês testarem aí... É... Testem aí e me falem nos comentários. Porque... Eu nunca usei tanto barquinho aqui. Mas, ó. Falaram lá que tá mais rápido. Ah... Peraí. Deixa eu quebrar ele aqui. Quebrei. Sou muito quebrador de barcos. Ah... Próxima coisa é... E a última. Última não, né. Porque eu vou dar mais umas informações que não dá pra mostrar. É só falando mesmo. Agora a gente tem... O... Como chama? O End Portal. O portal pro final do jogo. Pro The End. No Criativo. Ou seja. Se você quiser fazer alguma coisa no Criativo. Construir alguma coisa. Com o portal do The End. Você coloca... Você tem ele agora. Mas eu achei estranho que você não consegue abrir o portal pro The End. Você não consegue abrir outro portal. Você só consegue colocar. Tanto é que eu peguei aqui. Fiz vários testes. Se você colocar em todos aqui, ó. Você viu? Ele não abre. Então é só pra... Pra Criativo mesmo. Só pra você quiser... Enfeitar as coisinhas. Deixar tudo bonitinho. E essas vacas que irritam pra caramba. E... Próxima coisa é... Level. A partir desse snapshot. Até o level 17. Vai ser o mesmo tanto de experiência que você vai precisar pegar. Ou seja. Acho que vai ser... Não lembro o quanto. É que legal. Mas você vai precisar o mesmo tanto... Eu acho que eles nem falaram. Mas você vai precisar o mesmo tanto de experiência. O mesmo... É linear. Você vai pegando o mesmo tanto. A partir do level 17. Vai ficando um pouquinho mais... Vai ficar mais difícil. Você precisa de 835 de experiência. Pra... Pra chegar no level... Oi? Não. 30. Pra chegar no level 30. Que é o level máximo. Pra... Pra equipar item. Que é o level 30. Mais que 30. Você não acha pra encantar. Mas... Ah... E é isso aí, galera. Não teve tanta coisa nesse snapshot. Eu só queria fazer uma atualização rápida aqui pra vocês. E... Valeu todo mundo que assistiu aí. E... Fui.